Deus, eu cheguei a minha cidade, agora, olha lá, tem um troll ali, mano, eu vou ter que passar nessa barragem, do outro lado da barragem, ali estão presos os dinossauros, ó, tem uma prisão ali, eu vou ter que atravessar o lago, não o lago, né, eu vou ter que proteger, vou libertar os nossos, meu Deus, o que que está acontecendo? O que aconteceu? Enfim, continuando, vamos lá, porque meus itens estão de diamante? Simples, amigos, quando eu estava no caminho, graças a desencantação, né, que os caras fizeram nos meus equipamentos, olha os x-rex, eles basicamente também fizeram os itens, ficarem com menos durabilidade, e aí os itens, a minha armadura, meus itens, né, de netherite, Já que netherite é um upgrade pro diamante, né, que você pega a armadura ou alguma coisa de diamante, você pega lá, você bota naquele negocinho lá, eu não lembro qual é o nome, e você basicamente, e você basicamente atualiza a armadura ou o item Agora, o que é isso? O que é isso? Deixa eu ver, cacilda, que merda é essa? Ó, crânide de morfodonte, não sei o que que é isso, mas enfim, não sei quem matou de morfodonte, mas enfim, agora, aparentemente, a barra tá limpa, então, eu posso tá correndo o maior erro de minha vida, porque esses dinossauros vão me matar, mas com certeza, então, mas enfim, morre, não morre, Mas sejam libertos, dinossauros, vocês serão libertos das garras da tirania Jesus amado, é o melhor eu libertar eles no criativo, né, porque senão eu vou morrer, né, é o melhor eu libertar eles no criativo, porque se eu libertar eles aqui no modo sobrevivência eu vou morrer Olha só, já soltou o filhote, agora soltei, vamos acabar com isso de uma vez por todas, isso foi mais fácil do que eu pensava, achei que tinha um monte de guarda aqui, agora tá tudo desprotegido Uau, 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 se libertem, libertem-se nas garras tirânicas lá, velho, os caras perderam até pteranodonte, mano, vamos libertar os piteiros Bora libertar pteranodonte, esses bichos irritantes, vamos lá, vamos lá, sejam libertos, saiam daí Tô cantando uma música meio esquisita, não só pteranodonte, mas de morfodontos, mano, os caras prenderam geral, os caras prenderam geral, mano Ah, coitado do filhote de carnotauro aqui, é, rapaz, abandonou os pais, né, um filhotinho de carnotauro, tá chovendo pra caçamba aqui onde eu moro Isso, sejam libertos, pteranodontos, agora causem o terror no meio da cidade E eu esqueci desse pequeno detalhe, porque esses dinossauros estão perto da cidade, então se eles, se eles escaparem, eles vão pra cidade Mas eu não tô nem aí, porque a missão é libertar eles, sejam libertos, caraca, bicho, um de morfodonte aqui Vem pra cá, vai, 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 vai Acho que aquele troll era pra ter protegido eles, mas enfim, agora sim, o primeiro carnotauro liberto Agora, no caso, agora vem, vem, libertando Olha lá o carnotauro olhando pro, ei, cês viram? O carnotauro tentou abocanhar o, o bicho, bicho no caso de morfodonte Olha aqui, dois tiranossauros, ó, vai complicar bem as coisas Vai deixar as coisas um pouco mais apimentadas, agora vamos lá, destruam Eu vou destruir isso aqui com toda a minha fúria Eu tô destruindo a parte de trás e não a da frente, que burro Mas dane-se, eu tô nem aí mesmo Tô nem aí, rapaz, agora bora destruir essa porcaria Sejam libertos, T-Rex! Agora, olha lá, olha lá os herbívoros, tudo preso Tem estegossauro ali, sinuceratops, sejam libertos Sejam libertos! Agora vem, 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 vem Sejam libertos, sejam libertos Eu tô cantando uma música muito esquisita Agora vamos lá! FUJA! AAAAAAAH! Eu libertei os dinos E eles estão invadindo a cidade Olha aqui, mano Dois T-Rex e dois Giganotossauros, mano E mais pra frente Vocês vão encontrar mais dinos Olha só, mano Braquiosauros no meio das avenidas Rapatossauros, mano Tem até pessoas, mano Tem gente pra caceta Mano, tem dinossauro pra caceta Olha, vem Olha só O que que tá acontecendo, mano Pelo amor de Deus Realmente Agora entramos numa nova era, amigos Bem-vindos ao Mundo dos Dinossauros